Fala aí meu povo, a galera da força aí, Strongman na veia, nova geração, está de volta, graças a Deus, com novos companheiros, a Mauri ali, a Mauri ali, Didio ali não tem pra ninguém, Landinho, né Landinho? Esse aí, Jesse Strong, o mais veterano, veterano, e Arno Strong ali também, meu filho querido, entendeu? É isso aí, agora vamos passar rapidão aqui, Arno, como é que tá aí meu filho? É isso aí, vou botar pra lascar. É Strongman na veia, nova geração, bola muleira, na raça, no sangue, isso, Duvidado sempre. Aê, e aí papai? É Pau na muleira. Pau na muleira, é sim. Pau, força. Tem pra ninguém? Strongman na veia. Com certeza. Diga. Pau. Tem pra ninguém? É pau. É nóis. Aí, puxa o bicho. Aê. É balagem? É balagem? É balagem. E aí, Mauri? 110%. Tem pra ninguém? Tá animado? Vamos treinar? Se desmaiar? Se desmaiar, acorda. Acorda? É. Seu moçambu ou joga um bolo d'água? Joga um bolo d'água. Aê. É, galera. Estamos aí, ó. Vamos começar. Você aí, ó, que pensa que o Strongman na veia acabou, tá começando agora. É nóis. Chala, mamãe. Valeu, galera. Faleu, galera. Faleu, galera. Vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos! 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 . 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 Estamos aqui com morraia! Morraia aqui! Morraia aqui! Vamos mais safados! Morraia! Vamos aqui! Morraia! Tem que saber que ele queima a Ruela! Falso testemunho! Morraia! Olha aí! Olha lá! É o rei! É o rei! É o rei! É o rei! É o rei do Maravilha! É o rei do... É o rei do Maravilha! É o rei do... É o rei do... É o rei do... É o rei do Maravilha! E qual o seu rei do? Como lá! Carro de porco! Carro de porco! Isso! Na manha! Com a concentração! Passa! Passa! Aí! Aí! Volta! Vamos lá que está leve Vamos lá, pisa por qualidade Hoje tem Vamos finalizar a prova finalista hoje, trabalho de brinco Com as maletas, com o nosso Strongman Amorim Vamos lá, isso, aperta bem Mão de alicate, mão de alicate Mão de alicate Mão de alicate Segura Pau Pau 10 segundos Foi bom Pau 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 vai! segura! 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 foi? já foi bom! vamos lá! olha lá, Bobó! morrai! segura! 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 vamos lá! eles agora estão passando são deixados de정ados, ele só está fazendo com o site colorido uma Come on, come on, come on, yes, come on man, come on man, yes, no pain, 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 yes, come on, yes, come on, easy, yes, easy, come on, Larry, come on Yeah, man, come on, man Oh, yeah Come on, everybody Yeah Come on, go, 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 go Yeah Woo Oh, yeah 10 10 10 10 10 10 10 10 12 14 15 15 15 16 16 18 15 16 18 20